No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e vamos falar agora sobre Soares, mais uma vez, hoje eu conversei aí com Paulo Kalef e temos algumas informações aí pra trazer pra vocês, que eu sei que tem uma galera que tá apavorada que meu Deus do céu, o Soares não vai vir mais, calma, calma, eu vou esclarecer tudo que tá acontecendo aqui pra vocês, tá galera? Antes, só quero lembrar pra vocês aqui que a gente tá fechadaço com quem? Com nada mais, nada menos que a Bet7k e olha que loucura galera, vocês não leram errado o que tá no banner, 7 mil reais no Pix vocês podem ganhar, aquela coisa galera, vocês podem começar o ano com 7 mil a mais no bolso, isso aí é muito bom né? A Bet7k é a melhor casa de apostas do Brasil e enlouqueceu aí neste final de ano, porque vai sortear o que? 7 mil reais no Pix e é muito fácil de participar, vou te dizer agora como vocês vão fazer pra participar. Primeiro de tudo, vocês vão acessar o link que está aqui no primeiro comentário fixado, tá? O linkzão é só clicar, te cadastrar, entrar no site e então por lá fazer o seu depósito, que vocês já vão ter aí 100% de bolso no seu primeiro depósito, isso aí é incrível. E além disso, vocês apostando aí acima de 77 reais, vocês já vão estar concorrendo a 7 mil reais no Pix. Lembrando que a promoção é válida em qualquer modalidade, seja cara, futebol, seja tênis, seja qualquer esporte que tiver por lá, qualquer modalidade. Então entrou lá, fez a sua aposta, fez o seu joguinho, já está participando e é isso. Pronto. Como assim, Noteg? É isso. O sorteio vai ocorrer aí dia 31 de dezembro no Instagram da Bet7k. Corre que é por tempo limitado, tá galera? Os primeiros 15 que entrarem aqui no link que está no comentário fixado, vão ter aquele bônus maroto de até 1.200 reais, os 15 primeiros, tá? Então corre lá no primeiro link no comentário fixado que você só tem a ganhar, beleza? Vamos então falar agora sobre o assunto do momento que é Suárez, né galera? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Do Noteg do céu! O cara não apareceu ainda! Não tem nem anúncio dele, Noteg. O que está com... Já era! Sumiu! Desapareceu! Não quer mais o Grêmio! Calma! Calma, torcedor! Calma, calma! Eu também estou apreensível hoje. Hoje eu entrei em contato com o Paulo Calef, até porque eu precisava trocar uma ideia com ele sobre o Papo Copeiro. Então, eu perguntei, né, questionei pra ele como é que estavam as negociações. Ele me trouxe que não tem o prazo ainda, né, a previsão do anúncio, até porque isso aí também envolve equipe de marketing e tudo mais, e tem que estar tudo, tudo, tudo 100%, sem nenhuma vírgula faltando. E mais, né, galera? E mais, ele me falou que estão avançando. Não tem nada travado, tá? Eles estão tudo se movimentando aí pra agilizar, pra anunciar o quanto antes. Então, fiquem tranquilos, ele é nosso, tá? Ele é nosso. Só estão preparando tudo pra deixar tudo 100%. Ontem tinha os documentos ainda, algum documento que faltava lá pro advogado do Soares verificar, averiguar esses fatos. Então, já foi encaminhado de volta, já estão redigindo novamente, pra, de fato, o Soares vir e assinar o contrato. E está tudo 100%, beleza? Porém, além disso, na verdade, o Soares já entrou em contato aqui com amigos, com pessoas, né, ligados aqui ao Grêmio, justamente pra pedir ajuda, pra procurar uma casa, né, um lugar pra ele morar. E a informação é de que ele já encontrou, já está, já negociou, num condomínio próximo à Arena do Grêmio. Então, está tudo já confirmado, tudo certo. Teve um embrólio ali de, acho que se eu não me engano, era a questão de um investidor, um fornecedor, que tinha que ter alguma informação, alguma coisa que estava faltando no contrato. Se eu não me engano, é algo assim que estava faltando aí, mas que já está tudo resolvido. Mas não é nada de, ah, o Soares está pensando, ah, tem outras propostas. Não, o Soares já disse, já está declarado, ele já é do Grêmio, ele não quer saber de outro time, os valores estão tudo certo, só estão arrumando as documentações tudo pra assinar e, de fato, ser anunciado. É isso, a informação é essa, beleza? Em breve, Luizito Soares deve ser anunciado, cara, pode ser até hoje, pode ser amanhã, mas ele não tem previsão, a previsão, quando não se tem, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã. Então, a gente vai ficar aguardando, mas acalma-se, tá? Tem muita gente, mano, eu sei, eu sei, a gente passou pro Ronaldinho, passou pro Soares, pro Cavani, passamos pro Borré aí, teve, mano, diversos motivos pra gente ficar apreensivo e ficar nervoso e, meu Deus, no tag não vai dar certo, mas calma, relaxa, que vai dar tudo certo. Confia, confia, dessa vez, tá tudo certo, tá? É uma história totalmente diferente, tá, galera? Beleza? Cruzada, deixa o likezão, te inscreve no canal, não te esquece, hein? Bet7k, galera, ó, QR Code na tela, bota o celular aí pra vocês conseguirem se cadastrar ou clica pelo link que está aqui no comentário fixado. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui! Tchau!